Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu trago para vocês essa linda suculenta que é a Orbeia Schwenforti. Ela é da família das Apocinaceae, nativa da África. Suas flores têm um formato de estrela e uma coloração amarela com as manchas avermelhadas, como você pode ver. Essa planta é de pequeno porte e o seu cultivo é de uma forma pendente. Ela gosta de um clima quente e de bastante luz solar, de preferência a sol pleno, no mínimo três horas por dia. Ela gosta de pouca umidade. O solo dela é um solo que deve ser com ótima drenagem e bem arenoso, de forma que seja também um pouco fértil, não tanto. A rega dela, essa planta gosta de uma rega que não seja muito frequente. Para evitar o apodrecimento de sua raiz, devemos regar apenas quando o solo estiver completamente seco, para que não fique encharcado e apodreçam suas raízes. No inverno, nós devemos reduzir essa rega. No verão, nós vamos regar. Quer dizer, nós vamos regar aqui no meu cultivo. Eu faço dessa forma. Duas vezes por semana, no verão e no inverno, a cada 10, 12 dias é o suficiente para ela não ficar encharcada e suas raízes apodreçam, como eu já falei. A sua flor é uma florzinha pequena. A planta também é de pequeno porte, né? Mas ela é encantadora. Muito delicadinha essa flor. A minha já floresceu a segunda vez que está florescendo, mas floresce de uma em uma flor. A última vez, faz uns 30, 40 dias, foi uma flor também. E agora ela está me presenteando com mais essa florzinha. É muito delicada, é muito lindinha essa florzinha. E o caule dessa suculenta, ele é um caule tão curioso que ele não é totalmente de uma cor verde, né? Ele é todo... também... é... tem umas manchas amarronzadas. Ele é... não é somente verde, ele é todo manchado de marrom. Fica muito, muito bonito. Aqui nessa minha bacia, ele... essa orbeia, ela está junto com a uérnia schneideriana e elas formam uma boa composição aí nesse arranjo. Tá muito linda mesmo. Ela não pega tanto sol aí, mas pela manhã pega umas 3, 4 horas de sol é suficiente. Então, meus amores, era isso que eu trouxe pra vocês hoje. Essa orbeia de muita lindeza, muito fácil cultivo também pra mim aqui. Eu não tenho problemas com ela, nem com... com... nenhum tipo de praga. Ela é bem... bem tranquila aqui pra mim, no meu cultivo. Quem gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilha, dá o seu like. Fiquem com Deus!